É João Félix, o Golden Boy 2019, o jogador do Atlético Madrid, esteve aqui em Turim para receber na OGR, em primeira mão, o prémio que reconhece o melhor jogador sub-21 da época e no final também quis agradecer aos colegas de equipa do Benfica e reconheceu o apoio de todos e a importância de todos eles para conquistar este prémio que ele disse sempre ter tido como principal objetivo. Era um objetivo que eu já tinha traçado na minha carreira, era o primeiro grande prémio individual que gostava de receber e consegui receber e eu e a minha família estamos todos muito contentes por isso. Gostei muito das menções, como é óbvio, do Michel Bermelage que foi como um pai para mim e do Pidi que foi outro pai e claro que este prémio também é dele e de muitos outros que lá estão também que me ajudaram a ser o que sou hoje. No último verão, João Félix passou do Benfica para o Atlético Madrid pelo valor recorde para os colchoneiros e também para a equipa portuguesa de 126 milhões de euros, uma transferência que foi intermediada por Jorge Mendes que também ele foi premiado aqui esta noite com o prémio de melhor agente do ano 2019 e contou-nos alguns detalhes desta transferência recorde para o Atlético Madrid. É um jogador, não mas é um jogador com muito talento e é evidente que as pessoas e os grandes clubes estão atentos e o João Félix não tinha só o Atlético Madrid, o João Félix tinha 4 ou 5 equipas que todas elas estavam naquela altura na disposição de poder avançar para a contratação dele, como o Benfica sabe. E porquê o Atlético? Porque o Atlético, porque aí já é uma decisão do jogador e é uma decisão que naquela altura havia a possibilidade de ele ficar no Benfica mais um ano e um ou dois clubes estavam na disposição também de o comprar e deixar no Benfica inicialmente as coisas estavam mais ou menos encaminhadas para esse lado, mas depois mudaram. É futebol, é assim. E da parte do Benfica, marcou presença Rui Costa, ele que também tem um passado muito importante aqui na Série A, o atual administrador da SAD do Clube da Luz, falou também sobre João Félix e deixou um conselho ao jovem português. Acima de tudo, pela vivacidade que ele tem no campo, pela alegria que ele tem em tudo o que faz dentro do campo, era nunca perder isso, que continuasse a jogar o futebol dele com o entusiasmo e com a alegria que ele tem a correr atrás de uma bola, que é uma expressão que eu usava muito para mim, a alegria que eu tinha a correr atrás de uma bola, e que ele continue com isso, porque o talento está lá todo, é muito mais maduro para a idade que tem, ou seja, está muito evoluído nesse aspecto também, sabe aceitar os momentos negativos, sabe aceitar os momentos positivos, dá-lhe um equilíbrio tremendo e que ele não perca isso, acima de tudo que ele não perca estes dotes, que vão com certeza levá-lo muito, muito longe. O jovem de 20 anos do Atlético de Madrid é o 17º jogador a receber o prémio Golden Boy e o 2º português nos últimos 4 anos, depois de Renato Sánchez também ter ganho este prémio em 2016.